Bom, o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, participou de uma audiência no Senado sobre a atuação da diplomacia brasileira no conflito entre Israel e Hamas. A gente chama o repórter André Anelli direto para Brasília aqui no Jornal Jovem Pan. André, boa noite. O que o chanceler destacou? Como é que foi o tom da participação dele nesta quarta-feira? Oi, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Mauro Vieira precisou responder principalmente sobre o posicionamento do Brasil na guerra. Nos últimos dias, a gente relembra aqui, por diversas vezes, o presidente Lula não se referiu ao Hamas como grupo terrorista, diferentemente de diversos outros países, como Estados Unidos e Japão, por exemplo. O ministro das relações exteriores defendeu hoje que essa posição funciona como uma espécie de escudo protetor dos cidadãos brasileiros que estão no exterior ou no meio do conflito. Mauro Vieira disse ainda que uma mudança no status do Hamas como terrorista pelo governo brasileiro depende da Organização das Nações Unidas, já que o país segue as orientações do grupo internacional. A questão de declarar o Hamas uma organização terrorista ou não foge no momento à nossa política, porque nós declaramos os países ou as organizações ou as pessoas que são designadas como tal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de velar pela paz e segurança internacional. Horas antes de comparecer aqui no Senado, Mauro Vieira concedeu uma entrevista coletiva no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Ele lamentou o veto dos Estados Unidos à proposta brasileira no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que, entre outros pontos, pedia a criação de um corredor humanitário para a retirada de civis da zona do conflito Hamas e Israel, além de um cessar-fogo imediato. A resolução brasileira conseguiu 12 votos favoráveis. Rússia e Reino Unido se abstiveram. Segundo Vieira, a resolução brasileira foi organizada a pedido dos demais países membros do Conselho, com o máximo de esforço para colocar fim ao sofrimento da população local. Infelizmente, não foi possível se aprovar essa resolução. Ficou clara uma divisão de opiniões, mas acho que, do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos e que se pudesse dar uma certa assistência, algum tipo de assistência, às populações locais, aos brasileiros que estavam e que estão ainda na faixa de Gaza. Agora há pouco, Mauro Vieira embarcou rumo a Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar de uma nova rodada de agendas do Conselho de Segurança da ONU. A presidência do grupo é rotativa, dura um mês e o Brasil fica no comando em outubro, esse mês de outubro. Cabe ao país pautar os temas que julgar mais pertinentes ao Conselho, entre eles a situação na Colômbia e no Iêmen e emissões de paz na Síria, na Líbia e no Haiti. O conflito Israel-Ramas pode voltar a ser debatido, apesar de o Conselho não ter aprovado a resolução do Brasil hoje pela manhã.